Já disseram por aí Que seus sonhos, os seus planos, os seus projetos Não dão em nada Já falaram que você É mais um sozinho nessa multidão No meio da estrada Canta! Quantas pedras atiraram em você Quantas lágrimas de dor e sofrimento Quantas vezes você já se perguntou Quando é que você vai sair do bem? Quero apenas um minuto Pra que eu possa contar pra você Uma história De um homem chamado Davi Que foi perseguido pelo rei Saul Mas Deus lhe deu vitória Ele foi menospressado Entre os céus Mas apesar de tanta luta Foi fiel Mas um dia Deus mudou A sua história Fez aquele moço humilde Ser o rei de Israel Porque ele creu Assim como você Que acredita nas promessas Que o Senhor te fez Na unção de Deus Eu quero te dizer Acredita porque vai chegar a tua vez E quando acontecer Muitos vão dizer Eu não acreditava nele Mas ele venceu Agora estou confuso Sem entender nada Porque olho pra ele Mas eu vejo Deus Eu olho para ele Mas eu vejo Deus Eu olho para ele Mas eu vejo Deus Não sei o que acontece Com os olhos meus Eu olho para ele Mas eu vejo Deus Eu olho para ele Mas eu vejo Deus Eu olho para ele Mas eu vejo Deus Não sei o que acontece Com os olhos meus Eu olho para ele Mas eu vejo Deus Só você que vê Deus Na vida do teu irmão Levanta a tua mão Porque ele creu Assim como você Que acredita nas promessas Que o Senhor te fez Na unção de Deus Eu quero te dizer Acredita porque vai chegar a tua vez E quando acontecer Muitos vão dizer Eu não acreditava nele Mas ele venceu Agora estou confuso Sem entender nada Porque olho pra ele Mas eu vejo Deus Eu olho para ele Mas eu vejo Deus Eu olho para ele Mas eu vejo Deus Não sei o que acontece Com os olhos meus Eu olho para ele Mas eu vejo Deus Eu olho para ele Mas eu vejo Deus Eu olho para ele Mas eu vejo Deus Não sei o que acontece Com os olhos meus Eu olho para você E só vejo Deus Eu olho para ele Mas eu vejo Deus E eu vejo Deus Não sei o que acontece Com os olhos meus Eu olho para ele Mas eu vejo Deus Eu vejo 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 Amém.